Pais e mães de alunos têm opiniões diferentes sobre a volta às aulas. Você já deve ter encontrado pessoas que pensam diferente de você. As escolas particulares começam a preparar o retorno dos estudantes com muita segurança, mas os colégios públicos são contra esse retorno. Vamos olhar a reportagem. Quatro meses atrás, a sala de aula do ensino infantil era assim. As mesas ficavam bem pertinho. Agora a coordenação está pensando em deixar o ambiente deste jeito. Eles também devem dispensar o ar-condicionado e abrir as janelas. Não teremos a sala completa presencial, então a gente vai ter em torno de 40%. Estamos fazendo uma pesquisa com as famílias e fazendo capacitação com os professores. Há a possibilidade das escolas particulares do DF abrirem os portões a partir do dia 27 de julho. A data está quase aí. Muitas já começaram a se adaptar. Tapete sanitizante na entrada, álcool em gel para todos os lados, distanciamento entre uma cadeira e outra, bebedouro só com garrafa, higienização assim a cada troca de turma. Ufa! É muita coisa e alguns pais estão comemorando. Percebo também que a videoaula não funciona para a educação infantil e a criança está perdendo um pouquinho de tempo, porém tem que ter um planejamento estratégico que segure a saúde dessas crianças e dos seus colaboradores. Só que a opinião da Luciana não é a da maioria. Este colégio particular no Núcleo Bandeirante fez uma pesquisa com os pais. O resultado mostrou que mais de 70% não concordam com o retorno das aulas no início de agosto. Eles acham que é muito cedo. Por isso, a ideia é oferecer uma alternativa a eles. O colégio vai transmitir em tempo real tudo o que acontece em sala para os alunos que preferirem permanecer em casa. A coordenação equipou todas as salas com um móvel como este e um computador conectado à internet. A Cátia é mãe e explica por que acredita que esta seja a melhor opção por enquanto. Dependendo da idade da criança e do conhecimento que ele tem sobre higiene, ele não vai conseguir ter toda essa higienização adequada de acordo com aquilo que é estipulado por lei. De acordo com aquilo que a ANS fala que nós devemos cuidar, devemos nos higienizar. Então isso causa uma insegurança muito grande. A incerteza da volta ou não do ensino presencial tem gerado muitas dúvidas. Precisamos que as autoridades se entendam. Eu faço um amplo processo de negociação. Desejamos ao governador muita sabedoria, muito discernimento nessa hora. Obviamente cumprir na decisão judicial, mas chamando ao diálogo. O sindicato dos professores tem uma posição bem clara sobre o assunto. Nesse momento de aumento do número de casos de contaminados e mortos pelo novo coronavírus, não temos nenhuma condição de apontar uma data para o retorno das aulas presenciais. E ninguém pode prever quando isso será possível. Para este infectologista, o retorno às aulas tem que seguir uma série de regras. Todos os alunos deverão utilizar a máscara. A distância de segurança deverá ser respeitada, não poderá ter aglomeração entre as pessoas. Muito delicado isso.